Você quer vender imóveis na internet utilizando o Google? Ou seja, quando a pessoa tá procurando por um imóvel específico, você vai aparecer, ela vai clicar, vai falar com você pra querer comprar de você. Seja um imóvel de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, até mesmo imóvel comercial, tudo é possível, uma vez que se tem pessoas buscando e tem gente vendendo, é só conectar essas duas coisas que você vai conseguir ganhar bastante dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o passo a passo, o clique a clique, mostrando na minha tela como que você faz pra configurar uma campanha de Google Ads pra vender os seus imóveis. Tudo isso depois da nossa vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo aqui. E antes da gente ir pra esse vídeo, mais importante de tudo, porque eu tive um trabalho absurdo pra montar essa aula aqui, pra te ensinar todo o passo a passo. Você tá vendo aqui embaixo que o vídeo é bem extenso, porque ele é bem completo mesmo. A única coisa que eu peço em troca é que você aperte no like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder. São três vídeos por semana aqui de maneira 100% gratuita. A única moeda de troca que eu peço realmente é que você aperte no like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações, é claro. Outra coisa importante, você que tá assistindo esse vídeo, você pode estar em duas posições. Ou você é um agente imobiliário, um corretor imobiliária, e quer fazer a campanha pra você mesmo. Ou, por outro lado, pode ser que você seja um gestor de tráfego que quer fazer campanhas de imobiliárias, de corretores e etc. Se for o segundo, os dois casos você vai aprender aqui com esse vídeo. Se for o segundo caso, eu sugiro que você acesse aqui na descrição do vídeo o treinamento O Script. Um treinamento que foi desenvolvido pra transformar gestores de tráfego em profissionais bem remunerados. Lá você vai aprender como abordar, negociar e fechar contratos com empresas imobiliárias de todo o país. E você pode fechar negócios com eles, cobrando de mil a cinco mil reais mensais. Tudo bem passo a passo lá. São mais de 30 vídeo-aulas ensinando pra você como que você monta o seu negócio de gestão de tráfego focado no mercado imobiliário. Tudo no treinamento O Script, que tá aqui na descrição. Dito isso, vamos agora pro conteúdo. Você quer vender imóveis, tá? Primeiro, Google Ads, Rodrigo, funciona? Funciona mesmo? Dá resultado? Dá. Mas você precisa estar disposto a ir lá e fazer sua pesquisa de palavras-chave. Ou seja, você precisa saber quais são as palavras que as pessoas procuram antes de querer comprar um imóvel. Por exemplo, apartamento de três quartos no setor Bueno, que é um setor aqui de Goiânia. Isso seria uma busca que uma pessoa faria com alta intenção de compra. O primeiro trabalho que você tem que fazer é listar de 10 a 30 palavras-chave que fazem sentido pro teu negócio. Outro ponto importante é, você vai precisar ter um site pra poder fazer suas campanhas no Google. Mas se você não sabe como fazer um site, você pode utilizar o site do Google, que ele te dá um site gratuito pra você poder anunciar. É só você ir lá no Google Meu Negócio e criar a sua conta lá. Ai, é gratuito, é bem tranquilo. Você vai só apertando próximo lá e preenchendo os campos que você vai conseguir criar o seu sitezinho no Google Meu Negócio. Só que se você quer também aprender a criar páginas, criar uma página, uma landing page pra vender muito, também tem o meu treinamento Páginas que Vendem, que vai estar na descrição aqui também pra você conseguir acessar ele e aprender como é que você monta o seu site, mini site ali pra você poder vender muito através do Google. Sabendo disso, agora você sabe o que é palavra-chave, pra que serve o Google e o que você precisa pra anunciar. A gente vai pra tela do meu computador onde eu vou te ensinar o passo a passo pra você criar a sua campanha, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo pra você montar uma campanha de Google Ads é você fazer a famosa busca ABC, tá? Vou te explicar o que é a busca ABC. Abri o Google aqui, você vai abrir o Google no seu computador e aí você vai colocar o termo relacionado ao seu produto ou serviço que você quer vender. Então, por exemplo aqui, tráfego pago. Aí você vai vir aqui e vai colocar a letra A. E aí ele vai te mostrar aqui quais são as variações de palavras-chave relacionadas a tráfego pago. Tráfego pago, afiliados, avançado, advogado, agência, ads, aprender, a dinheiro, a Amazon, Ana Neves, aula, etc. Vai aparecer um monte de coisa pra você, de acordo com o teu nicho. Então você vai colocar lá, por exemplo, pizza A, pizza B, pizza C. Porque daí você vai trocando. Se eu colocar a letra B, vai aparecer aqui, barato, benefícios, Brasília, não sei o que. Você vai aparecer as palavras. Aí eu troco pro C, ele vai aparecer outras palavras, outras sugestões de palavras pra mim. Pra que serve isso daqui? Pra você tentar identificar quais palavras-chave fazem sentido pra o que tu vai vender. Então se eu coloco a letra A aqui, meu curso ensina afiliados? Não. Então não compensa eu comprar a palavra-chave tráfego afiliados. Tráfego pago, avançado, meu curso ensina? Ah, ele ensina. Então eu vou pegar e vou escrever no meu bloquinho de notas das minhas palavras-chave, tráfego pago, avançado. Porque essa vai ser uma palavra-chave que eu vou utilizar na minha campanha, perfeito? Então isso aqui você vai fazer A, B, C, D. Você vai fazendo aqui até você encontrar todas as palavras-chave que fazem sentido pra tua campanha, pra campanha que você quer fazer. Tenta selecionar no mínimo 10, mas o ideal seria umas 20 ou 30 palavras-chave, beleza? Uma forma de você fazer isso mais rápido, tá? É com essa ferramentinha aqui, ó. Answer the public. Se eu vier aqui, ó. Lembra de trocar pra Brasil, né? Você vai procurar aqui. Cadê o Brasil? Cadê, cadê, cadê? Brasil aqui em cima. Brasil, português. Se eu colocar aqui, ó, tráfego pago, aqui e pesquisar search, ele já vai me mostrar tudo prontinho, ó. Ele já vai me mostrar aqui, ó. Clico aqui em data. Ele já vai me mostrar todas as palavras-chave relacionadas a tráfego pago, tá? Inclusive o ABC. Se eu vier aqui um pouco mais pra baixo, ó. As respostas pra tráfego pago com A, com B, com C. Então já tá tudo aqui, prontinho. Mas é só pra você entender mesmo que você tem que fazer essa busca. Então você vai ler todas essas palavras-chave até você encontrar quais delas que fazem sentido pra você. Seleciona de 10 a 30 palavras-chave. Beleza. O próximo passo é você vir na sua conta de Google Ads, tá? Então você tem que criar uma conta no Google Ads. O processo de criar a conta, normalmente quando você vai criar, ele automaticamente pede pra você criar uma campanha. Isso não importa. Você pode só apertar no próximo, próximo, próximo e criar de qualquer jeito. Não tem problema, porque ela não vai começar a rodar de imediato. Geralmente vai levar de 4 a 24 horas pra campanha ser ativada. Então não vai ser cobrado nada de você. Quando você terminar de criar a campanha, você só vai lá e pausa ela. Vai ter um botãozinho pra você pausar. E aí aqui no canto superior, seu menu não vai tá assim igual o meu. Vai tá diferente. Ao invés de tá com todos esses botões aqui, vai ter um botão só. Aí você clica nesse botão só e vai ter uma opçãozinha aqui, ó. Não vai tá grandão assim. Vai ter só um bloco aqui de conteúdo. Aí vai ter escrito assim embaixo, mudar para modo especialista. Quando você clicar nesse botão do mudar para modo especialista, aí sim o seu Google Ads vai ficar igual esse meu aqui, ó. Vai ficar essa tela aqui aparecendo igual tá aqui aparecendo pra mim agora, tá? Beleza, vai aparecer isso daqui certinho. Quando você já tiver aqui com essa campanha pronta, com tudo isso daqui organizado, você vai clicar aqui em ferramentas de configuração e você vai procurar essa parte aqui, ó. Que tá de lista de... Cadê? Pera aí. Planejador de palavras-chave. Isso, tá aqui, ó. Planejador de palavras-chave. Aí nessa parte, você vai selecionar essa opção aqui, ó. Descobrir novas palavras-chave. E aí aqui nesse campo, você vai colocar as palavras-chave que você pesquisou lá na busca ABC, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar só esses daqui, mesmo só como teste, eu copio, né? Ctrl C e jogo aqui Ctrl V, ó. Todas as palavras-chave já vão aparecer aqui. Seleciona aonde que você vende, né? Aqui, por exemplo, tá Brasil, aí você troca se você vende localmente, você vai trocar só pra onde você vende. Clique em Ver Resultados. Quando ele calcular aqui pra você, ele vai te mostrar a média de pesquisas mensais pra aquelas palavras-chave. Ó, essa palavra-chave, essa primeira palavra aqui, tráfego pago Instagram, ela tem de mil a dez mil buscas por mês. Ou seja, uma média ali de mil até dez mil pessoas todos os meses estão buscando por aquela palavra-chave e podem ser os meus clientes. Tráfego pago para afiliados e tudo mais e tal. O que você vai fazer aqui? Você vai ver se tem pessoas buscando sobre o teu produto ou serviço. Se tiver, aí a sua campanha muito provavelmente vai dar certo. Se você tiver alguma palavra-chave que não tenha buscas, tipo essa daqui, que veio até errado, na verdade, mas ela tem de dez a cem, é muito pouco. Aí você ignora essa palavra-chave e tira ela da sua lista. Por isso que eu falei que é importante você juntar de dez a trinta palavras, porque você vai remover ali algumas palavras que não tem busca. As que não tem ninguém buscando, você vai remover. E aí você vai deixar só as palavras-chave que tem pessoas procurando. Beleza. Feito isso, você já vai eliminar algumas palavras da tua lista e agora você tem suas palavras-chave prontinhas. Aí você vem aqui, volta aqui no Google Ads e a gente vai criar a nossa campanha. Aí você vai clicar aqui em nova campanha. Ele vai te perguntar aqui que tipo de objetivo de campanha que você quer fazer. Eu sempre gosto de fazer uma campanha sem meta, porque isso daí me permite usar todas as coisas do Google Ads que eu quiser. Eu vou ter todas as opções do Google Ads. O que a gente vai fazer é uma campanha de pesquisa, que é uma campanha para quando as pessoas procurarem você, elas encontrarem. Se procurarem uma determinada palavra, eles encontrem você lá no anúncio, nas pesquisas. Então você vai selecionar aqui pesquisa, tá? Aqui você vai clicar em continuar. Opa, você vai clicar aqui em continuar. Aqui embaixo. Ele vai perguntar o que que você quer. Você quer ligação, pessoas baixando seu aplicativo ou visitando seu site, né? Uma recomendação que eu faço se você vende localmente e por telefone é que você deixe aqui ativo o ligações telefônicas. É só você trocar para o Brasil aqui e colocar seu número de telefone que ele vai aparecer nas ligações. Sabe quando você procura alguma coisa no Google e aparece um botãozinho para você só clicar e ligar na empresa? Pois é, é através disso daqui. Agora, se você só vende através do seu site, você vai aqui no visitas ao site e aqui você vai colocar o link do seu site, tá? Então pode colocar o link do seu site aqui e dar um nome para a sua campanha. Campanha de pesquisa. E clicar aqui em continuar. Perfeito. Essa próxima parte aqui, você vai colocar o orçamento da sua campanha, que é quanto que você quer gastar por dia, tá? O mínimo, salvo engano, acho que é R$6, mas eu recomendo que você comece ali com pelo menos R$10 e vai aumentando ali de acordo com o resultado que você tiver, tá? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Quer começar bem entre R$40 e R$50 por dia, tá? Aí aqui nos lances, em qual métrica devemos focar. Isso daqui é muito importante você saber. Tem as opções de conversão e de cliques. Se você está fazendo uma campanha pela primeira vez, eu recomendo que você faça uma campanha de cliques, que é porque você quer ter muita gente clicando dentro da sua campanha e vendo o seu site. Se você já faz campanhas há um tempo e você quer melhorar elas, se você já tem conversões configuradas, eu recomendo que você coloque conversões. Mas eu vou deixar cliques aqui porque eu acho que vai ser o caso da maioria que está assistindo esse vídeo. É só clicar aqui em Próxima. Ele vai perguntar em qual rede que você deseja aparecer. Eu recomendo que você desmarque as duas opções, tá? Desmarca as duas, senão o seu anúncio vai começar a aparecer num negócio que não tem nada a ver. Então desmarque isso daqui. Aqui, onde a sua campanha vai ser, onde ela vai aparecer, né? Então você pode colocar aqui Brasil todo ou inserir um local. Ah, eu quero que só apareça na cidade de Goiânia, por exemplo. Você vai selecionar aqui, Goiânia apareceu aqui em cima, selecionei e pronto. Meus anúncios só vão aparecer para pessoas que estão buscando dentro da cidade de Goiânia, tá? Idiomas aqui, você vai adicionar aqui, eu vou deixar Português e Inglês, deixa o idioma certinho ali. Isso significa que pessoas que utilizam o navegador em Inglês também vão encontrar os seus anúncios. E aí pronto, você já clica aqui em Próximo. Nessa parte aqui, é onde você vai colocar as palavras-chave. Então por isso que é importante você ter feito a pesquisa de palavras-chave antes. Você só vai copiar e colar as suas palavras-chave aqui, exatamente como você fez lá atrás, tá bom? Você vai copiar elas aqui. Uma dica para você é utilizar as correspondências de palavras-chave. Correspondência é tipo como que a palavra-chave está organizada dentro dos anúncios do Google Ads, né? Então se eu colocar minha palavra-chave assim, Tráfego Pago Instagram. E alguém pesquisar Tráfego Pago, na verdade, comprar seguidores pagos no Instagram. Pode ser que o seu anúncio apareça, porque a palavra Pago e Instagram estão nas palavras que você comprou. Então, eu recomendo que você nunca deixe as palavras-chave assim, sem nada, porque isso aqui é correspondência ampla. Ele expande as suas palavras-chave e ele começa a aparecer para um monte de coisa nada a ver. O ideal seria você colocar a correspondência de frase, tá? Que é basicamente você colocar aspas em volta da sua palavra-chave. De todas elas, você vai colocar as aspas em volta da sua palavra-chave assim, igual eu estou fazendo aqui. Porque daí ele vai pedir para que essa frase que você colocou sempre esteja nessa ordem na busca. Então, quando a pessoa pesquisar comprar seguidores pago Instagram, não vai aparecer. Só se a pessoa pesquisar Tráfego Pago Instagram. Assim, você segmenta e melhora a qualidade da sua campanha. Depois eu recomendo que você clique aqui no Saiba Mais e leia um pouco sobre as correspondências. Mas só de você utilizar essa daqui, eu já garanto que vai ser um resultado bom. Aqui embaixo é onde você vai criar o seu anúncio, que é o textinho que vai aparecer para o cliente quando ele pesquisar. Aqui você vai colocar o link do seu site, que é para onde a sua campanha vai. Aqui você vai colocar o seu texto. Então, texto 01, texto 02. Olha só, ele vai atualizando aqui do lado para você ver como que o seu texto vai aparecer. Título de... dava curso de tráfego pago. Por exemplo, vou colocar aqui. Ele já vai aparecendo aqui do lado e me mostrando. O Google te sugere que você coloque as palavras-chave que você está comprando, que você selecionou, aqui dentro do anúncio. Ele sugere para você, cara, coloca as palavras-chave que você comprou porque é bom. Você pode simplesmente clicar aqui, copiar e colar aqui embaixo. Tráfego pago Facebook. A palavra-chave. Você pode até clicar aqui no mais ideias e ele vai te dar ideias de texto que você pode colocar dentro da sua palavra-chave e ele vai atualizando aqui para você. Também tem a descrição que é esse textinho que aparece aqui embaixo. Texto que aparece aqui embaixo. E aí você pode colocar o texto do jeito que você quiser. Está vendo aqui? Texto que aparece aqui embaixo. Do jeitinho que você quiser, tudo organizado. Aqui ele te dá várias opções de título e ele vai randomizando os títulos até ele encontrar aquele que mais funciona. Então, coloque o máximo que você der conta. 10 títulos pelo menos porque daí você vai dar muita opção para o Google testar para você. Descrição também pode colocar 4 descrições que ele vai randomizar elas ali e testar para você. Terminou, você clica em concluído, ele vai concluir o seu anúncio aqui e você clica em próxima. Chegou aqui no próximo, ele vai te perguntar as extensões. As extensões, vou fazer uma pesquisa aqui no Google. Eu pesquisei aqui, olha esse anúncio aqui. Esse anúncio, ele tem o título, a descrição e o link igualzinho lá na criação da campanha. Esse daqui de cima, ele tem o título, ele tem a descrição, ele tem o link, só que ele também tem essa parte aqui de baixo que são os textinhos aqui que tem mais lugares para a pessoa clicar. O de baixo, ele só abre se a pessoa clicar aqui. Esse de cima, se a pessoa clicar aqui, 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 aqui ou aqui, ele vai para o site da pessoa. Isso aumenta a tua chance de ter clique. Isso são as extensões, são as extensões. E aqui, extensão de frase de destaque, é justamente essa aqui que você vai colocar. Você vai vir aqui, clicar em nova extensão de frase de destaque e você vai escrever as frasezinhas, frases aqui, que são justamente essas frases que estão aparecendo aqui na minha busca que eu acabei de fazer. Você pode colocar quantas você quiser. Depois que você criar elas uma vez, igual está aparecendo aqui para mim, eu consigo selecionar todas elas e pronto. Já vai todas elas para o Google testar para saber qual vai ser a melhor. Extensão de chamada também, você tem que colocar o teu número de telefone para as pessoas receberem a ligação. Se você colocou lá atrás, lá no comecinho onde eu te mostrei, ele já vai aparecer aqui. No meu caso, como eu não coloquei, está aparecendo aqui para eu poder colocar. No teu caso, você vai lá, coloca o seu número de telefone e você vai receber as ligações. Depois, é só apertar em próxima e dar publicar na sua campanha. A minha está aparecendo com alguns erros aqui, porque obviamente eu não criei a campanha inteira, mas quando a sua estiver tudo certinho, o botãozinho azul vai aparecer aqui e você pode publicar a sua campanha. Show! É isso! Agora você coloca a sua campanha no ar e vai avaliando ela dia após dia. Gastou X reais? Chegou quantas pessoas? Quanto está custando essa pessoa que está chegando para mim? Está compensando? Chegou 10 pessoas? Já fechei alguma venda? Qual foi o meu ROI? O retorno sobre investimento? Gastei mil reais e vendi um apartamento ali e tive um lucro de 20 mil reais? Pô, então essa ferramenta funciona mesmo. O mais importante é você ter essa mentalidade do que eu acabei de te falar. A mentalidade de olhar para aquela campanha e pensar, hum, isso aqui está dando resultado ou não? Não é uma questão de quanto você está gastando mas de quanto você vai lucrar na hora que a venda for acontecer. Dito isso, não esquece de dar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações e eu quero que você comente aqui no vídeo o que você achou desse vídeo. Achei bom? Achei uma bosta? Eu quero a sua sinceridade aqui embaixo. Quando você comenta aqui, você me ajuda demais ao YouTube mostrar meu vídeo para mais pessoas. Dito isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.